Não, claro que não, a gente é só amigo. Hum, será? Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que eu tenho uma teoria há muito tempo e eu acabei conversando com alguns amigos antes de fazer esse vídeo pra saber se não era uma coisa da minha cabeça. E eu pude consertar que não. Minha teoria bateu certinha praticamente em todas as vezes. Sabe quando você tem aquele amigo foda, que você ama de paixão? Do sexo oposto, no caso, uma pessoa que você poderia pegar, mas não pega. E vocês são só amigos. E eu acho que isso acontece por três motivos, que na verdade englobam outros sub-motivos. Mas os principais são... 1. Não rola interesse de algum dos lados. 2. Algum dos dois é comprometido. 3. Já ficaram e decidiram que não rola. O primeiro, quando não rola interesse de algum dos lados, eu acho que é o mais difícil da gente admitir. Admitir pra gente mesmo que a gente ficaria com aquela pessoa que a gente chama de amigo. Afinal, vocês são hiper amigos. Se amam. O que impediria vocês de começar um relacionamento? E de ser foda? O que impede é se um dos dois não vir o outro com esses olhos. É, tipo, você não faz o tipo dele ou ele não faz seu tipo. Quando a gente não tá afim, a gente acaba fazendo vista grossa pro sentimento do outro. E aí a amizade segue lindamente porque a gente sabe que o outro não vai cruzar o limite. Porque o outro também sabe que vocês são só amigos. E nenhum dos dois quer estragar isso, né? Às vezes, se você não gosta dele e alguém fala que ele gosta de você, você pode até não acreditar que ele goste realmente de você. E vai rolar certamente um... Claro que não! Não tem nada a ver! Ok, da sua parte. Mas e da parte dele? Na verdade, nos dois casos você pode dar essa resposta. A primeira, pelos medos que te causa, caso ele não queira realmente ficar com você também. Por você mesma não admitir que poderia ser legal ficar com ele. Que seria legal vocês juntos. A segunda coisa é quando um dos dois é comprometido. Aí os pensamentos ficam todos enrustidos. Pode até passar pela tua cabeça ficar com ele. Mas ele tem namorada. E pela cabeça dele, com certeza, não tá passando. Afinal, vocês são amigos e ele já tem uma namorada. Então os pensamentos vão ficando cada vez mais remotos. E você pode até esquecer que você já foi a fim dele algum dia. Aí você jura, e ele também, pra namorada. E não tem nada a ver vocês dois. Afinal, vocês são quase irmãos. E ela que lide com isso. A terceira coisa é quando vocês já tentaram alguma coisa e decidiram que não rola mais. Aí é um pouco mais honesto. Um pouco. Porque um dos lados pode não estar tão conformado assim. Mas mesmo assim vocês viram amigos de infância e ficam indispensáveis um na vida do outro. Porque escolheram assim. Seja porque não deu certo. Ou seja porque se gostam tanto como amigos. Que acham que não poderiam fazer melhor como amante. Mas aí foi uma escolha conjunta. Até então, que vocês seriam só amigos. Bom, o propósito desse vídeo, na verdade, é... Nenhum. Mas eu precisava falar sobre isso. Porque o que eu vejo de gente que fala que não, que nega, Que rolaria algo entre eles só porque eles são amigos. Não, não quero destruir seus sonhos fazendo você assumir pra você mesma que você é afim dele. Sim. Sim. Ou que ele namoraria com você com certeza. Quando os dois batem o pé dizendo que são só amigos. Mas é real. Pelo menos em todos os casos que eu conheci até hoje. Gente, claro que eu tô falando de relacionamento amoroso. Não adianta você vir dizer que seu melhor amigo é gay e você é mulher. Porque daí não... Não é disso que eu tô falando. Tô falando de pessoas que se pegariam, mas que não se pegam. E os motivos por que isso acontece. Alguns amigos que eu conversei me falaram que foi falta de oportunidade. Que se pegam de vez em quando. Que tentaram e não deu certo. Que tentaram, mas acharam mais legal ser amigos. Ou ainda porque era comprometido. Mas sempre tinha um porém aí. Ninguém é amigo só por ser. De uma pessoa foda. Sem interesse nenhum. Como homem ou como mulher. A não ser claro pelos fatos que eu acabei de citar. Ah, eu sei que esse assunto é polêmico, gente. Sei que vai ter um monte de gente discordando. E não aceitando o que tá escrito na testa de vocês. De que ele só não fica comigo porque eu não dou indícios que eu também quero. Mas antes de comentar aqui no vídeo. Eu quero que você se pergunte sinceramente. Por que você e seu melhor amigo não tentaram um relacionamento amoroso? Se vocês se adoram tanto. Depois de pensar sobre isso. Me deixe aqui embaixo sua opinião. Que eu quero saber se tem algum caso que eu tô esquecendo nessa história. Aí é aquela hora, né? Clique em gostei se você gostou do vídeo. Se você tá curtindo os vídeos de relacionamentação. E não esqueça, mande seus temas aqui embaixo. Pra eu falar sobre outras coisas. Na verdade muita gente tem mandado temas. Mas como eu já devo ter comentado. Eu tenho que falar sobre assuntos que eu vivi. Pra eu ter propriedade sobre eles. E eu tô caindo aqui. E não falar abobrinhas. Mas continue me dando temas. Porque eu quero lançar esse vídeo todo sábado. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas se vocês me ajudarem, talvez. Quem sabe vão surgindo temas legais. Que eu possa ir falando. E vocês vão comentando. E assim vai. Me segue no Instagram. Arroba Pracy. Tem o nomezinho aqui do lado. Aqui do lado. Aqui do lado. E se inscreva no canal. Pra ver outros vídeos de relacionamentação. Como este. É isso gente. Beijo. Tchau.